Quem tem conta no Banco Digital IT, esse aqui, essa matéria que nós vamos comentar, o Banco Digital IT, que é a plataforma, o Banco Digital do Itaú, vai passar agora por alterações. Então, vamos entender o que vai mudar a mudança para quem usa o aplicativo do Banco Itaú, mais especificamente o Banco IT, que é a plataforma digital deles, Itaú, como a gente sabe, é um dos maiores bancos do nosso país, Itaú, junto com Caixa, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Fala investidor, Maicon Lima aqui, eu trouxe para você algumas matérias, aqui eu achei mais completinha, mais bonitinha a matéria do Canaltech, para a gente falar sobre isso, vou dar todos os créditos para quem escreveu as matérias. E ao final, eu vou fazer um resumo dessa mudança. Então, se você usa o aplicativo IT, ou se você pensa em começar a usar Banco Digital, ou se você é cliente, ou talvez poderia ser cliente do Itaú, esse vídeo é super importante para você, não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo. Vamos lá, o investing.com fala que, então está aí, Itaú começa a levar clientes do Banco Digital It para o Super App, Você já ouviu falar dele? O tal do Super App? Super, né? Super, super homem? App, para quem não sabe, e esse é um canal de educação financeira, APP ou App é o aplicativo, são aqueles aplicativos que você usa no celular, né? Deixa eu abrir o meu aqui, ó, ó, vários aí, aplicativos de banco aí, né? Nubank, Banco Central do Brasil, enfim, WhatsApp. WhatsApp é um aplicativo, tá? Só explicando aqui, porque esse é um conteúdo simples, popular, para todo mundo entender sobre finanças e investimentos. Esse é o objetivo do canal. Vamos para o próximo. Mais um lá, Pikachu. Itaú Unibanco, inteligência financeira diz, Itaú Unibanco, inicia processo de imigração dos clientes do Banco Digital It para o Super App. Presta muita atenção, tá? Porque essas mudanças podem trazer problemas para os clientes, então vamos esclarecer tudo aqui nesse vídeo, aliás, comenta aqui sobre esse assunto, para que você tenha mais segurança aí nas suas transações financeiras. E, matéria do Canaltech, como comentei aí no começo, né? A matéria fala o seguinte, Itaú começa a migrar clientes do It para a Super App. Veja o que vai mudar. Vamos ficar aqui com destaques do Canaltech. Após o anúncio do Super App, que vai reunir diversos serviços do Itaú em um único lugar, o banco iniciou o processo de migração de clientes do IT para a nova plataforma, né? O IT, que é o Banco Digital do Itaú. Com a mudança, usuários vão receber convite para experimentar o aplicativo e acessar mais soluções financeiras, né? Esse é aquele tipo de convite que é obrigado aí, né? Ou vai ou racha, porque se você não aceitar o convite, vai movimentar como? Então, primeiro vai ser convidado, mas depois vai ser... mas é obrigado, tá? Mas tem que fazer, porque o IT, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele, você já vai entender o que vai acontecer. A passagem do bastão começou em outubro, será realizada em fases até o final de 2025. Primeiro momento, clientes do IT vão receber um convite para experimentar o Super App. Segundo a instituição financeira, segundo o Itaú, com o uso da nova plataforma, os correntistas encontrarão ainda mais ferramentas de gestão financeira. Parará, vamos para frente. Bom, vamos entender então sobre o Banco IT, que é, aí conforme está no site deles, né? O Banco Digital Grátis com a, segundo eles, segurança do Itaú. Bom, com a migração, usuários devem trocar o aplicativo do IT pela plataforma unificada do banco. Então, presta atenção, tem aplicativo do IT, do Banco Digital, vai mudar do IT para a plataforma do Banco Itaú. Que, aliás, tecnologicamente o Itaú, ele é bastante interessante, tá? Historicamente a tecnologia do Itaú é bem bacana, tá? Aqui está disponível em lojas e aplicativos Android e OS. A conta também permanece digital e gratuita, tá? Então, vai continuar digital, vai continuar gratuita após a mudança para o Super App do Itaú. Isso aqui me preocupa um pouquinho, né? 15 milhões de clientes serão migrados. É muita gente quando acontecem essas mudanças muito grandes. Claro que eles estão fazendo em passos. Mas, opinião minha agora, tá? A opinião do professor. Pode ocorrer travamento, pode ocorrer... Cara, anota teu saldo bonitinho, aguarda, vai com paciência. Prepara um outro banco digital, né? Tá aí, Banco Sofisa, fica como dica, né? O banco digital mais antigo do nosso país. Para que você... Enfim, não se estresse, tá? Não se estresse porque essas migrações acabam gerando... Às vezes demora, né? Demora de que tudo fique resolvido. A migração do It dá sequência à estreia do Super App. Nova proposta, então, anunciada em julho. Com a iniciativa, o banco prevê levar 15 milhões de clientes de 6 aplicativos. Já vou falar mais sobre eles. Tudo isso vai ser levado para uma única plataforma até o final do ano que vem. Até o final de 2025. Resumo. Fiz um resumo para você sobre o que vai acontecer e o que você deve fazer. E não esquece de comentar a sua dúvida sobre o It, sobre o Itaú, né? Um comenta, o outro responde educadamente, tá? Eu gosto de ler todos os comentários na medida do possível responder uma parte deles. E eu mesmo faço essa conversa, então, às vezes acaba não sendo possível responder todos. Mas eu gosto de ler todos os comentários. Olha só, resumo mudanças, Banco Digital It, o Super App do Itaú, né? Que na Bolsa corresponde ao Itube 4. Não sei se você sabe ou se você não sabe, mas você pode ser sócio de um banco e ganhar dinheiro com isso. Fica aí o nosso curso Começando a Investir. Link na descrição pra você que quer aprender mais aí sobre investimentos, tá? Então você pode se tornar sócio, pode investir em Itaú, tá? Isso, obviamente, não é uma recomendação, né? É uma dica. Super App do Itaú vai reunir os aplicativos. Itaú, ó, resumo. O que vai ter no Super App? Pera-se atenção. Vai ter o Itaú, o aplicativo do Itaú Cartões, o aplicativo da Credicard, o Credicard On, o IT, que é o objeto desse vídeo, o Hipercard, né? Então tudo isso vai estar no Super App, né? O famoso aí, novo aí agora, né? Vai ficar cada vez mais famoso o Super App do Itaú. Não entra no Super App a parte PJ, ou seja, a parte empresarial, a parte de pessoa jurídica, não entra, tá? A plataforma de investimentos Ion, não entra. E a corretora americana Evne, que o Itaú comprou, gostam de comprar tudo esses caras, né? Compram o Evne, compram o XP e aí vai, tá? Então esse daqui não entra. 15 milhões de clientes vão sofrer alteração. O plano inicial era migrar os 15 milhões de clientes até o final de 2025. Pouco a pouco os outros aplicativos serão descontinuados. Esses daqui, ó, ele tá falando, né? O aplicativo do Itaú é o que vai contemplar, né? É o que serve como base aí para o Super App. Então, ah, mas eu tenho o aplicativo do It. Ah, ah, eu tenho o do Hipercard, Credicard. Não, não, vai virar tudo o Super App e os outros aplicativos serão descontinuados. É interessante dizer que o Itaú copiou, né? Eu coloquei copiou entre aspas. E isso aqui é uma informação de educação financeira bem importante, tá? Ele copiou as caixinhas do Nubank e criou a função guardar dinheiro. Muito legal para quem tem dificuldade de fazer a reserva de emergência, tá? Usa a opção guardar dinheiro do Itaú. Usa as caixinhas do Nubank, do Nubank. Eu tô falando outras instituições financeiras aqui. Usa a... Esqueci o nome lá. Vamos chamar de caixinha também do Banco Sofisa. Usa, cara. Isso é muito, muito bom para começar a investir, para criar a tua reserva de emergência, ter um alicerce financeiro, tá? Muito bom. Para quem já tem o aplicativo do Itaú, será atualizado automaticamente. Para os demais usuários, isto é, para quem não tem o aplicativo do Itaú, vai ter que baixar o aplicativo do Banco Itaú. Claro, esse é um conteúdo educativo, não é indicação ou recomendação de investimentos. E lembre-se sempre que o melhor investimento é o conhecimento. Um grande, grande abraço. E até o próximo vídeo. Venha fazer parte do Começando a Investir. Você vai ter acesso ao novo mundo dos investimentos, com a linguagem mais fácil do Brasil e pelo valor mais irrisório que você vai encontrar. Aponte a câmera do celular para o QR Code para saber mais. O que você vai ter acesso ao novo mundo dos investimentos?